Olá pessoal, boa tarde a todos. Bom, nós vamos dar início então a essa conferência. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. Olá, o meu nome é Cecília Oderich, eu sou administradora, sou mestra em administração e esse tema, eu já faço, na verdade, algum tipo de pesquisa, mesmo superficial, sobre esse tema desde o período da faculdade, quando caiu nas minhas mãos um pequeno livro sobre administração do tema. E, nos últimos anos, eu atualmente trabalho com gestão educacional e também como professora universitária. E, nos últimos anos, eu tenho aprofundado os estudos sobre esse tema, até por demandas pessoais de administração da vida pessoal. Então, olá, eu estou vendo aqui as mensagens de vocês. Fiquem bem à vontade para colocar suas perguntas a qualquer momento. Eu vou procurar acompanhar aqui as demandas de vocês e a gente ir trocando ideias, à medida que passar, para nós termos o aproveitamento máximo do tempo, que é um dos objetivos aqui, é que nós possamos aprender a lidar cada vez mais e melhor com essa variável chamada tempo. Então, fiquem bem à vontade, vamos em frente, aproveitar o nosso tempo. Então, as relações, nós vamos falar um pouco de administração do tempo e aí vamos vincular a importância disso para a programação existencial. Então, como objetivos, oportunizar a compreensão do tempo, sua importância e suas dimensões, refletir sobre a importância da administração do tempo para a programação existencial e apresentar alguns dificultadores e ferramentas que auxiliam na administração do tempo. Então, nós vamos ver no final algumas. Eu selecionei apenas algumas para ajudar vocês e também depois eu pretendo aprofundar mais essa pesquisa. Quem sabe futuramente possa vir a ser até um curso com exercícios e tudo mais. Hoje é só uma primeira abordagem aí para identificar se vale a pena continuar aprofundando. Tá, passou. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do contexto histórico do tempo. Então, como vocês podem imaginar, antigamente não tinha essa noção de tempo, não existia relógio, não tinha nada disso. E as pessoas se guiavam apenas pela noite, pelo dia, pelo sol, não tinha toda essa demarcação e essa estruturação do tempo. Essa demarcação do tempo, ela iniciou com os horários das atividades religiosas. Quando a gente começa a aprofundar os estudos da administração, da organização, a gente vai identificar que muitas das estruturas organizacionais têm origem nas questões religiosas, porque foram as primeiras organizações mais estruturadas e que começaram a implantar técnicas administrativas. Então, a demarcação do tempo também começou com essas atividades. Os relógios com engrenagens mecânicas foram inventados nos mosteiros. Cloco, cloche, são palavras originárias de sino. Então, sino como uma demarcação de horário, as badaladas. O aparecimento dos primeiros relógios mecânicos ocorreu na Inglaterra por volta de 1300 relógios, como nós conhecemos hoje. E o início do controle do tempo do trabalho, com esse início, houve rápida disseminação para controle do tempo de várias atividades, definição da hora como 60 minutos, que até então não existia essa definição que nós temos. Então, a partir daí, os transportes, os correios, tudo teve sincronização para que as pessoas tivessem um quadro de referência temporal. Então, foi a partir, mais ou menos, de 1300 que, aos poucos, se iniciou essa demarcação, principalmente a partir do trabalho, com a demarcação do tempo do trabalho e, a partir daí, a demarcação de outras atividades. Então, começa-se a pensar no uso racional do tempo. A estruturação do tempo das pessoas na sociedade industrial ocorre a partir do trabalho. Então, aqui eu já quero iniciar com uma explicação que eu tenho visto na minha pesquisa, que ocorre o seguinte. Muitas vezes, a pessoa, que ela não tem um horário de trabalho demarcado, ela tem falta de estruturação do tempo. E, muitas vezes, ela se torna improdutiva. Por isso que ocorrem alguns paradoxos, como, por exemplo, a pessoa, ela se transforma num pesquisador independente. Então, ela consegue ter um pé de meia, ela consegue ter o tempo livre para as suas pesquisas e não consegue produzir. Por quê? Ou produz muito pouco. Porque, às vezes, a pessoa não treinou durante a vida, não desenvolveu o trafor da disciplina e outros, que nós vamos ver, que ajudam na estruturação do tempo. Então, a pessoa fica dependente de ter um trabalho com o horário demarcado para ela ser produtiva. Eu não sei se essa ideia está ficando clara para vocês. Ah, tá. Tem alguém aqui contribuindo, o Hugo, que os relógios apareceram de água e relógios de areia. Sim. Eu estou falando da demarcação do tempo, como ele ocorre hoje. Aí nós poderíamos entrar em vários detalhes. o relógio do sol, que demarcava de acordo com o sol e os outros relógios. Mas, obrigada, Hugo, muito importante aí a sua contribuição para a gente acrescentar, tá? Aprimorar mais aí a pesquisa. Então, essa questão da estruturação do tempo, ela é muito importante. A mesma questão de uma aposentadoria. Às vezes, a pessoa se aposenta e ela, então, agora vai aproveitar o seu tempo livre. E, muitas vezes, fica improdutiva, porque não consegue ocupar o tempo livre sem o trabalho, que é o que ajuda a estruturar esse tempo. Então, essa ideia, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que realmente é um desafio essa estruturação do tempo sem a variável trabalho com o tempo estruturado. Bom, em relação à atualidade, é um tema que está sendo muito discutido, por quê? Porque nós temos um paradoxo, hoje em dia, que é mais tecnologia e menos tempo. Então, ao invés de nós termos mais tempo livre, a partir de todas as tecnologias, nós temos, muitas vezes, uma falta de tempo, uma sensação muito grande de falta de tempo. E isso deixa as pessoas angustiadas e ansiosas. Porque, vocês imaginem, antigamente, tudo, a comida precisava ser preparada, às vezes, não tinha nem água encanada, tudo era difícil. E, hoje em dia, nós temos todas as tecnologias de comunicação, de transporte, de trabalho. E, às vezes, essas tecnologias, elas acabam consumindo muito tempo se a pessoa não sabe regular isso. E, aí, tem os vários exemplos, como o próprio uso do e-mail, o uso de sites, de relacionamento, que a pessoa pode usar de forma produtiva ou pode ser, também, uma grande perda de tempo. Nós temos conceitos novos de simultaneidade e instantaneidade que nós não tínhamos tão presentes há um tempo atrás, porque a tecnologia, ela possibilita essa instantaneidade. Então, essa questão tecnológica, ela mudou a nossa relação com o tempo. E, se a pessoa, ela tem dificuldade de lidar com esses conceitos, do que é simultâneo, instantâneo, é agora, na hora, o que há um tempo atrás podia ser para daqui uma semana, é para amanhã, começa a vir, de novo, a questão de ansiedade. E, aí, nós temos, também, a relação do tempo versus a carga de trabalho, que a pessoa precisa avaliar se está ou não adequada. Agora, nós vamos voltar um pouquinho. Eu trouxe esses temas para introduzir a reflexão. Então, essa conferência, ela é muito reflexiva. Então, por isso, eu gostaria que vocês vissem dessa forma, como uma troca de ideias reflexiva para a gente pensar juntos. Fiquem à vontade para incluir suas contribuições. Então, nós vamos agora comentar o que é o tempo. Então, Cronos é o deus do tempo, e daí vem a origem da palavra, das palavras todas, cronograma, cronologia, cronômetro, síncrono, assíncrono. Então, o que é síncrono? Nós estamos agora em uma webconferência síncrona, mas quem quiser assistir depois, baixar do site, pode ver de forma assíncrona, então, sem ser ao mesmo tempo, a medição do tempo. Enfim, todas essas palavras têm origem no Cronos. O dicionário Ruaz, ele apresenta mais de 17 definições. Eu peguei só algumas, como a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado, futuro. Nós vamos discutir isso aqui um pouquinho mais, daqui a pouco. Aqui tem uma pergunta da Márcia de Campinas, como nos livrarmos da impressão de perda do tempo. Nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente, Márcia, a questão de como a gente pode trabalhar com essa relação do tempo. E a gente está falando aqui de um conceito que lida com passado, presente e futuro, e nós vamos ver que um dos pontos importantes é a gente resolver pendências do passado, porque isso libera espaço mental para as atividades do presente e do futuro. A gente vai conversar sobre isso, aprofundar um pouquinho mais para frente. E como lidar com a ansiedade de lidar com muitas tarefas, a questão da simultaneidade. O Willi está perguntando. Oi, Willi, tudo bem? Faz tempo, né? Que a gente não se vê. Então, como lidar com a ansiedade de muitas tarefas urgentes e prioritárias. Eu vou também apresentar algumas ferramentas de administração do tempo que ajudam nesse sentido. Ah, está tudo bem, Willi. Tudo ótimo também. Com a Carolina, Gustavo, está tudo ótimo. Ele está perguntando aqui. Bom, gente, então voltando aqui, o período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. Época na qual se vive e oportunidade... Aqui eu não estou conseguindo ver a barra. Uma oportunidade... Para a realização de alguma coisa. Aqui a barra aqui ficou muito alta. Mas eu acho que vocês devem estar enxergando bem. Bom, então, alguns pensamentos sobre o tempo que eu achei que valia a pena trazer. Tempo é dinheiro. Isso se fala muito nas empresas no mundo corporativo. A gente poderia transformar até aí essa expressão em tempo é resultados proexológicos. Se a gente pensar do ponto de vista de assistência, do ponto de vista de energia. Então, aproveitamento pleno do tempo, ele é muito importante. O tempo é uma imagem móvel da eternidade. A Jessy é de Platão e eu realmente escolhi porque eu achei muito bonito. Uma imagem móvel da eternidade. Então, a gente tem bem a noção da passagem. Aqueles clipes e os filmes que mostram a passagem do tempo sempre vão mostrando um sucedâneo de imagens que vão refletindo um compêndio, né? Quando a gente vê do tempo. Então, eu achei bem interessante. A maneira mais segura de chegar tarde é ter tempo em demasia. Eu achei muito interessante essa frase porque é justamente um dos pontos que eu observo na minha pesquisa. Que é justamente, muitas vezes, as pessoas que têm mais tempo livre, paradoxalmente, são menos produtivas. Observem se vocês verificam isso também, na realidade, nas experiências de vocês, das pessoas que convivem com vocês. Mas esse é um paradoxo. Então, vocês vejam que existe até essa frase de que a maneira mais segura de chegar tarde é ter muito tempo. Então, é interessante. O tempo é o elemento de transformação. Essa palavra eu achei muito interessante porque o completismo, a vida, os resultados estão sempre nos chamando aí para a transformação, para a mudança. E o tempo, muitas vezes, ele é necessário. A mudança, ela não é abrupta, ela é gradativa. Então, o tempo é mais uma variável aí. Tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível. Essa aí é muito comum, parece aquelas frases de baile de 15 anos, mas eu escolhi essa frase porque ela tem um significado muito interessante, que é a relatividade do tempo. Dependendo do que acontece, o tempo passa rápido ou devagar. Dependendo da pessoa que percebe, às vezes, por exemplo, nesse mesmo momento, alguns de vocês podem estar achando que o tempo está passando rápido, outros de vocês podem ter a percepção de que está passando devagar. Depende do significado do contexto para cada um. Então, o que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível, também do ponto de vista, às vezes, de algo que acontece em poucos segundos e aquilo tem um registro, uma memória, porque teve um significado diferente, importante, especial. Então, isso aí também é um aspecto bem interessante para observar. A gente sabe, pelo estudo das retrovidas, que tudo o que tem um significado mais importante fica gravado mais fortemente na holomemória. Então, a gente vê também que isso tem uma relação interessante, porque, às vezes, é algo muito rápido, do ponto de vista de tempo, como a gente considera, mas muito significativo do ponto de vista de holobiografia. Então, a importância da administração do tempo. O que é administrar o tempo? Planejar, organizar, dirigir e acompanhar a relação entre tempo e atividades desenvolvidas. Por isso que os cronogramas ajudam muito. Então, a relação do tempo e das atividades a serem desenvolvidas. Isso é muito importante para a administração do tempo. Outro dado importante, informação, que já está bem explícita. Há várias doenças cujas causas estão vinculadas à falta de administração do tempo. Então, justamente, a sensação de falta de administração do tempo, de bom aproveitamento do tempo, pode levar à ansiedade, como eu já falei antes. E também tem as questões de sobrecarga de trabalho, ou seja, a carga de trabalho que a pessoa quer ter, ela é incompatível com a saúde física, do ponto de vista de tempo, do que ela consegue realizar. Então, isso também é importante, porque, às vezes, a pessoa se sobrecarrega de atividades e não consegue ter um pleno aproveitamento de tudo que faz. Então, às vezes, você pode observar, a pessoa quer fazer vários cursos, várias dinâmicas. Tem o trabalho profissional, tem a família. Quando você vê, a pessoa não está cuidando da saúde física, ou tem uma série de outras questões emocionais que a pessoa não está trabalhando bem, e, às vezes, tem o que se chama a pessoa estourou, ou a pessoa não deu conta. O que significa isso? Muitas vezes, a pessoa não soube administrar bem o tempo, e se sobrecarregou, acarretando em uma série de outros descontroles e doenças. Estima-se que 40% do tempo das pessoas seja desperdiçado. Então, isso aqui são informações que eu peguei em diferentes fontes. Muitas vezes, não são fontes específicas sobre a administração do tempo, que não tem muita informação específica sobre isso, muitos livros e tal. É carente de material nessa área. Mas, em uma série de outras fontes de pesquisa que a gente tem, teve uma delas que tinha essa informação. A sensação de perda de tempo, e a perda de tempo é muito grande. Relaciona-se a autoestima à sensação de bom aproveitamento do tempo. Isso também é uma informação importante. As pessoas que aproveitam bem o tempo, sentem a autoestima melhor, porque elas se sentem produtivas. E, inversamente, ocorre muitas vezes quando a pessoa se aposenta, porque ela se sente improdutiva, se ela não sabe aproveitar o tempo livre, e ela mesma estruturar o próprio tempo, que o trabalho fazia. Então, o trabalho tinha essa função. Então, a pessoa se sente improdutiva. Isso pode baixar a autoestima. E nós temos muitas pessoas que se aposentam e entram em depressão, inclusive. A administração do tempo, ou seja, ela está relacionada com maior saúde pessoal e também organizacional. Porque as organizações, instituições com ou sem fim de lucro, com uma boa gestão do tempo, elas também tendem a ser mais saudáveis. Então, são hipóteses aí que eu estou lançando. Não teve mais nenhuma pergunta, por enquanto? Bom, então agora algumas reflexões. Eu gostaria que vocês pensassem comigo, se tiver alguma contribuição, fiquem à vontade. O tempo é irreversível, exceto pelas recordações e pelo aprendizado. Então, o que nós aprendemos, o que nós evoluímos, o que nós mudamos e o que nós memorizamos, isso fica. Mas o tempo passa. Nosso tempo de vida passa. O tempo é inelástico, ou seja, eu não posso guardar ou esticar o tempo. O tempo é o tempo. É interessante falar de uma variável assim tão subjetiva. A percepção da passagem do tempo varia para cada indivíduo e conforme o contexto. Então, algo que comecei a introduzir antes, naquelas frases, que essa percepção de passagem do tempo e a memorização dos fatos, a importância dos fatos, ela é muito relativa. Depende da pessoa e depende também do significado do que está ocorrendo para aquela pessoa. Bom, vinculando agora, especificamente, a programação existencial. Então, o que eu tenho refletido? Pergunto para vocês. Você já identificou seus objetivos de vida vinculados à programação existencial? Essa é uma pergunta para cada um de vocês agora. Objetivos de vida vinculados à programação existencial. Ok. Alguns sim, outros não. Vamos em frente. A sua motivação está ligada aos seus objetivos de vida? Então, qual é a minha hipótese a partir desta pergunta? Que quando nós estamos realizando tarefas, trabalhos, atividades vinculados à realização dos objetivos de vida e a proexis, nós ficamos mais motivados. Ou seja, a nossa motivação, ela vem, a motivação é intrínseca. Portanto, realizar atividades vinculadas à programação de vida é motivador. Aí, eu lanço outra questão. A produtividade está vinculada à motivação? Minha hipótese. Que sim. Que quando nós estamos motivados, nós somos mais produtivos. Outra questão. A improdutividade pode estar vinculada à falta de interesse ou objetivos claros? Pode ter outros motivos aí. Mas aí é uma pergunta. Se eu não tenho objetivos claros, não tenho interesse pelo que eu estou fazendo, ou objetivos irreais, né? Melhor falando. Eu posso me tornar improdutivo por causa disso? Então, a minha hipótese é que sim. Se a pessoa não tem clareza dos seus objetivos, ou ela coloca para si mesma objetivos irreais para a sua situação, ela acaba se tornando, ficando improdutiva. Então, às vezes, eu atuei bastante tempo também no voluntariado, na área de voluntariado. Então, eu tenho essa experiência e conversei com vários voluntários que se sentiam improdutivos, que se sentiam desmotivados. A minha hipótese é que se a pessoa está desmotivada e ela está improdutiva, ela tem que reavaliar os seus objetivos. Porque, às vezes, os objetivos que ela está se autoimpondo são irreais para aquele momento evolutivo dela. Não estão atendendo as necessidades evolutivas daquele momento. A gente tem, às vezes, o hábito da idealização. Então, os meus objetivos de vida são os ideais, o que eu acho politicamente correto, por exemplo. E nem sempre aquilo ali é real. Então, isso aí também é importante analisar. Vamos em frente. Às vezes, a gente quer o ideal e não o que é o real para aquele nosso momento. Bom, a produtividade pode estar também vinculada à estruturação do tempo? Então, a minha hipótese é que a estruturação do tempo ela ajuda na produtividade. Então, quem não tem um trabalho que force a estruturar das oito ao meio-dia, dá uma às cinco. Então, já força uma estruturação do tempo. Você tem que lidar com os horários vagos. Algumas pessoas têm tipos de trabalho que não exigem essa estruturação do tempo ou estão na condição já de não precisarem trabalhar ou de já estarem aposentadas. Enfim, a pessoa, se ela não tem essa estruturação do tempo, ela precisa criar essa estruturação do tempo para que ela seja produtiva. Então, ela precisa criar essa agenda semanal, essa agenda mensal e semanal, estruturando a longo prazo as suas atividades, os seus objetivos com horários definidos. Então, o paradoxo. Pessoas, que nós comentamos, pessoas muito ocupadas podem ser produtivas e ter tempo livre. Então, você vê a pessoa produz, ela escreve, dá aula, lida bem com a vida afetiva, familiar, cuida de si mesmo, faz uma série de coisas e você ainda vai pedir para a pessoa alguma coisa e ela diz sim, eu posso. Vamos agendar, eu tenho tempo livre. E, paradoxalmente, às vezes, pessoas que não têm todas essas ocupações, elas, você vai pedir alguma coisa, às vezes a pessoa não pode, ou é muito difícil, ou agenda e não comparece, tem dificuldade de cumprir aquele agendamento. Então, pode se sentir improdutivas e com falta de tempo. Então, é muito interessante prestar atenção nisso. Ah, sim, uma pergunta aqui. A Luciana está perguntando, quando o objetivo é real, você tem motivação e mesmo assim acaba procrastinando, aí, Luciana, pelo que eu tenho identificado, tem, às vezes, questões de trafares. Eu vou abordar um pouquinho mais à frente algumas questões de trafares bem interessantes, como procrastinação, desorganização, ou seja, o ponto não é a motivação vinculada aos objetivos, é como se fosse a base para a produtividade. Só que, a partir daí, tem uma série de outras questões. examar. Se a automimese otimiza a produtividade, no caso de você fazer algo que você tem qualificação, você, sim, é mais produtivo. Isso eu identifico. Então, por exemplo, se você já muitas vidas escreveu, aprendeu a ler, escreveu, escreveu, e você vai precisar produzir um texto, você vai ser mais produtivo, vai fazer em menos tempo do que uma pessoa que nunca fez isso. Então, sim, pode a automimese no sentido de você ter algo que você é muito qualificado, que você sabe fazer muito bem, faz, sim, com que você faça as coisas mais rápido, de forma mais produtiva. sobre o objetivo de estudar, Hugo está perguntando, sobre o objetivo de estudar mais Conscienciologia, quanto tempo você destina no dia? Hugo, eu não tenho essa destinação diária para tudo. Eu organizo meu tempo em relação a semanas e meses. Então, cada pessoa, ela vai funcionar de forma diferente. Então, por exemplo, eu funciono melhor destinando alguns dias para trabalhar, por exemplo, em artigos, em pesquisas da Conscienciologia, estudos, com mais tempo do que se eu pegar, por exemplo, meia hora por dia. Mas aí, cada um tem que ver como funciona. Tem pessoas que elas precisam do dia. Para mim, eu funciono melhor quando eu consigo organizar dias específicos ou semanas específicas para trabalhar com demandas que exijam um aprofundamento maior. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu compreendi bem, mas se não, por favor, você coloca aí de novo. Tá bom? Então, gente, indo, seguindo em frente. Nas reflexões. Precisamos considerar o relógio pessoal ou biológico na administração do tempo? Então, uma reflexão que eu me fiz. Pode parecer óbvia, mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente sabe disso, mas não faz. Então, é aquela situação que o óbvio não é tão óbvio assim. Porque se fosse, nós colocaríamos em prática. Então, a minha inferência, a minha hipótese é de que as pessoas, sendo diferentes umas das outras, têm ritmos e horários de maior produtividade também diferentes. sendo assim, o autoconhecimento, inclusive nesse sentido fisiológico, é importante para a administração do tempo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou mais produtiva à tarde e à noite. Tem pessoas que são mais produtivas pela manhã. À noite, mas também não muito tarde. Então, eu já tenho os meus horários de produtividade maior definidas e eu procuro, então, organizar o meu tempo dessa maneira. Eu consigo realizar uma série de atividades de manhã? Consigo. Mas se eu preciso realizar atividades que exijam um nível de concentração maior, eu procuro realizar à tarde ou à noite. Então, só para explicar. De manhã, eu posso fazer atividades que são menores ou até exercício físico, etc., que funcionam melhor para mim. Então, esse é outro ponto para cada um refletir. Como é que vocês funcionam? A gente sabe que o relógio biológico é algo importante, mas por que no dia a dia a gente não considera isso? Então, o que pode levar ao desperdício de tempo? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Um dos pontos, agora até respondendo às questões, algumas questões que vocês fizeram antes com mais profundidade. Um dos pontos que eu já identifiquei, falta de foco. Então, o que já foi colocado antes, não ter clareza dos objetivos de vida, das diretrizes da ProEx, falta de sentido no que faz. A pessoa é naquela, não é aquela música, deixa a vida me levar, né? Então, ela não tem um foco definido, ela não sabe o que ela quer e aí ela vai levando. Outro ponto que até vem ao encontro da pergunta que o Isamar fez. A falta de qualificação ou o oposto também. Então, a falta de qualificação diminui o desempenho e o aproveitamento do tempo para aquela atividade que está sendo realizada, como eu exemplifiquei antes. Então, algo para o qual nós somos qualificados, nós vamos fazer mais rapidamente. E algo que nós não temos sinapses, nós não temos cons recuperadas, nós vamos precisar criar essas sinapses, nós vamos demorar mais tempo. Então, a falta de qualificação para determinado trabalho também pode levar a um tempo muito grande para aquela atividade se realizar. Autoconhecimento, não observar ou respeitar o relógio biológico e ritmo pessoal que foi comentado. Então, agora é uma sistematização das ideias anteriormente apresentadas. Outro ponto, traços pessoais. por exemplo, listei dois aqui, falta de disciplina e desorganização. Então, como eu comentei antes com a pergunta da Luciana, a pessoa, ela tem motivação, ela tem foco, ela pode ter qualificação para aquela atividade, mas a falta de disciplina e a desorganização pessoal acabam prejudicando o desempenho, a produtividade e o bom aproveitamento do tempo. O Willi está perguntando o que fazer para focar mais no aqui e agora multidimensional sem reviver momentos do passado, agradáveis ou não, nem ter expectativa quanto ao futuro. Bom, Willi, em relação ao futuro, eu acho que nós precisamos planejar sim o futuro. É importante porque senão a ausência de metas, metas são para o futuro, objetivos, então a gente tem que ter essa visão do futuro e tem que destinar tempo para pensar no futuro. Em relação ao passado, uma das questões é resolver tudo o que for possível de ser resolvido, porque resolver as pendências abre espaço mental. Então, se você consegue resolver pendências do passado, você consegue viver mais o presente. Só que aí, claro, a gente tem que ter a compreensão que nem tudo vai ser resolvido agora e nem tudo vai ser resolvido em uma vida. Só que se você tem racionalmente a compreensão de que você fez tudo o que podia para resolver pendências do passado, você pode, então, já acalmar a ansiedade e se sentir mais focado no presente para viver o presente e também, claro, ter essa perspectiva de futuro. Exato, não é expectativa, o Willi está colocando que não é expectativa ansiosa e nem querer detalhar tudo o que vai acontecer, simular diálogos imaginários, exatamente, Willi. Aí vem a questão de um traço pessoal que pode complicar também que é a ansiedade. A ansiedade, ela pode também ser um dificultador, porque a pessoa, ela está sempre pensando no que vai acontecer e não vive o presente. Então, é bem importante, é um traço também bem importante para ser trabalhado. Ansiedade. Bom, do ponto de vista de estrutura física, isso também é importante analisar. Então, às vezes, o ambiente tem ruídos, está muito quente, agora que está um calorão aqui, aqui não, aqui na sala está ótimo, mas eu digo aqui na cidade, imagino que em várias outras cidades do Brasil onde vocês estão, se você não tem uma temperatura adequada, você não tem um ambiente com ausência de ruídos, você não tem os recursos para trabalhar, o que acontece? O seu tempo também vai ser muito desperdiçado, porque um trabalho que você poderia fazer em uma hora, às vezes você vai levar quatro, cinco horas. Certo? E estrutura organizacional, falando aqui também um pouco da questão de trabalho, seja em organizações conscienciológicas ou não, qualquer tipo de instituição. É importante no ambiente de trabalho observar a questão de gestão, clareza de papéis, normas, tudo isso é importante para que você tenha um bom aproveitamento do tempo. Então, por exemplo, numa organização, seja conscienciológica, seja numa empresa qualquer, se você não tem definição de quem faz o quê, ou seja, clareza dos papéis, você não tem definição do que se quer, quais são os objetivos e as metas organizacionais, ou você não tem recursos, ou você não tem normas claras, o que acaba ocorrendo? Uma grande perda de tempo. Então, isso aí é um ponto bem importante para analisar, não só pessoalmente, mas também nas organizações nas quais nós atuamos, contribuímos, enfim. Bom, o que ajuda na administração do tempo? Então, vamos vir agora com a solucionática, que é importante. Clareza quanto aos objetivos. Então, o primeiro ponto, quem quiser administrar melhor seu tempo, ter claros os seus objetivos, vinculados à sua programação de guia. Outro ponto, qualificação pessoal naquilo que pretende realizar. Então, é determinado trabalho, é determinada atividade, pesquise, estude, procure desenvolver a prática, as habilidades, tem que treinar, desenvolver, se capacitar. Então, isso é muito importante para poder ser bem produtivo. planejamento e agenda bem utilizada. Agora, é super importante até utilizar, tem novas ferramentas tecnológicas para quem não se adapta à agenda de papel. Eu ainda, esse ano, estou com agenda de papel, mas utilizo muito a agenda e ela me ajuda, é uma ferramenta que me ajuda muito na administração do meu dia a dia, no cumprimento das atividades, para realmente conseguir desenvolver bastante coisa. Eu, atualmente, tenho uma gama de atividades bem diversificada, tanto trabalho profissional, quanto a questão pessoal, questões familiares, enfim, todos os papéis que a gente desempenha e a gente precisa dar conta, levar tudo de jeito, tudo junto com qualidade. Então, a agenda é muito importante, pelo menos para quem não tem uma memória super privilegiada, como é o meu caso, então a agenda me ajuda muito, uma ferramenta que me ajuda muito. Mesa, em relação ao planejamento, também gostaria de colocar que é importante ter o planejamento, ter pelo menos algumas metas e objetivos escritos, e isso também, não só do ponto de vista pessoal, mas também familiar. Então, incluir os cônjuges, dupla evolutiva, filhos, incluir todas as pessoas que compõem o seu núcleo familiar mais próximo nesse planejamento. Então, isso também é muito importante, porque nós precisamos ter um planejamento conjunto e não dissociado das pessoas com as quais nós convivemos mais proximamente. Outra questão, mesa e estrutura de trabalho organizada. Então, observar isso ajuda muito, ter tudo à mão, ter todos os equipamentos, ferramentas, enfim, tudo o que você precisa. Sistema de arquivos, seja no computador, pastas organizadas, os arquivos que você precisa, seja no pendrive, seja arquivo em papel, arquivo físico, isso é uma forma rápida de buscar informação. Delegação e filtragem de demandas. Será que você é a pessoa adequada para realizar todas as atividades que são demandadas? o que você pode delegar que outra pessoa às vezes pode fazer até melhor? Então, tem algumas pessoas que têm a tendência à centralização, querem resolver tudo, seja na organização, seja no voluntariado, em casa, na vida pessoal, a pessoa quer centralizar. Não, tem que ter uma distribuição de tarefas, quem pode realizar da melhor forma cada atividade e filtrar as demandas. Será que, ou seja, saber também dizer não ou saber encaminhar o que precisa ser encaminhado e não simplesmente ir pegando tudo o que é solicitado, tudo o que é demanda para si. Então, isso é importante. Trabalho em equipe, que aí tem a questão da complementação dos traços conscienciais. Então, às vezes a pessoa pergunta, tá, mas eu sou desorganizada, eu não vou mudar de hoje para amanhã, o que eu faço? Quando possível, o trabalho em equipe ajuda muito. Então, às vezes acontece uma dupla evolutiva, um é mais organizado, produz mais, escreve mais fácil, o outro tem ideias muito boas e muito importantes, é mais criativo. Por que não juntar esses trafóres dentro da produtividade da dupla? Claro que o desorganizado vai precisar se organizar mais ou a pessoa que é menos criativa vai ter que desenvolver sua criatividade, sua associação de ideias, mas o fortalecimento dos traços a partir do trabalho em conjunto, do trabalho em equipe, no voluntariado também, às vezes eu não estou conseguindo fazer determinado trabalho, mas tem outra pessoa que tem um trafóres que junto com o meu trafóres ou com os meus trafóres e esse trabalho pode sair. Então, essa confluência de trafóres, essa complementariedade é que faz o trabalho em equipe, ou trabalho em dupla, em trio, enfim, isso é muito importante conseguir ter esse olhar como também uma solução, enquanto os trafares vão sendo trabalhados ou os trafais também. Canais de comunicação adequados, quando é que é melhor eu utilizar e-mail que é assíncrono, ou seja, eu não estou interferindo no tempo do outro, porque o outro vai ver quando ele quiser, quando é melhor eu usar o telefone, quando é melhor eu fazer uma visita, eu preciso de uma conversa, eu marcar uma reunião presencial, é preciso que seja olho no olho. Então, essa percepção dos canais de comunicação adequados e também saber utilizar esses canais de comunicação da forma adequada. Então, isso aí também é um ponto bem importante. leitura seletiva, saber fazer leitura de forma seletiva, utilizando principalmente sumários, títulos, tabelas, nos livros e revistas e a partir daí identificar quais as leituras que precisam ser feitas de forma completa. Então, também é uma forma de pesquisar porque a gente consegue selecionar informação válida. reuniões, quando necessário, reuniões objetivas com pauta, com ata, com horários. De novo, parece óbvio falar de pauta, de horário, de ata, mas muitas reuniões são realizadas sem pauta, sem ata e se torna uma grande perda de tempo. Tem uma pergunta aqui do Rodolfo. Pelo raciocínio, é importante desenvolver a liderança para aumentar a produtividade dos trabalhos, seja voluntário ou profissional. Eu penso, Rodolfo, pela minha experiência, que a liderança é um traço muito positivo e que ajuda muito no desenvolvimento das atividades. Por quê? Para a gente desenvolver a liderança, tem que desenvolver a iniciativa, tem que desenvolver a questão da própria comunicação com as outras pessoas. Então, tem uma série de traços que a gente tem que desenvolver para poder desenvolver a própria liderança. Eu vejo a liderança como um conjunto de traços. Então, sim, a liderança ajuda na produtividade, com certeza. Aqui o Willi está questionando, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Aqui, é uma pergunta do Isamar. Como podemos lidar melhor com as interferências no trabalho, normalmente desviando o foco, com a disponibilidade interassistencial? Muito boa essa pergunta. Então, vejam bem. Pela minha experiência, que nem agora no meu ambiente de trabalho, a última novidade nas empresas, nas organizações, é ter um ambiente sem muitas repartições. Então, nós temos um ambiente que as pessoas se enxergam e se veem. Isso facilita a comunicação por um lado, mas dificulta a questão da concentração por outro. Por quê? Qualquer telefone que toque, em qualquer mesa, você ouve, você ouve a pessoa falando, entra e sai de pessoas? Então, também é uma condição que nós muitas vezes ficamos em dúvida, mas, poxa, será que é positivo dessa forma, essa estrutura física de trabalho, ela é positiva? Ou seria melhor uma estrutura como antigamente salas mais fechadas em relação à interferência? Minha recomendação, quando necessário um trabalho que exija concentração, solicitar um local isolado para fazer esse trabalho, eu fiz isso várias vezes, ou solicitar para fazer em casa, também fiz isso várias vezes, onde você possa ter o ambiente para a concentração necessária. Por outro lado, aproveitar aquele ambiente que é de interação com outras pessoas, para justamente interagir, identificar oportunidades assistenciais e poder desenvolver trabalhos em equipe com outras pessoas, quando isso for importante. Então, realmente é importante essa questão do foco e ao mesmo tempo da disponibilidade. Eu vou dar um exemplo até pessoal, eu tenho facilidade de ter foco nas atividades que eu realizo, eu me concentro com facilidade quando eu preciso desenvolver algum trabalho. E o que que acontecia? Por muito tempo, na coordenação de cursos, de graduação, trabalhando em universidade, faculdade e tal, às vezes eu estava na minha mesa de trabalho e chegava alguém, um professor, um funcionário, até um aluno que tinha alguma demanda e eu estava completamente focada, eu tinha que fazer um grande esforço para me disponibilizar e às vezes eu atendia meio de lado para não ter que entrar profundamente na demanda do outro. Então, qual foi o meu exercício? Está sendo o meu exercício? Eu acho que eu já melhorei muito. Eu agora me viro totalmente para a pessoa, olho nos olhos da pessoa e procuro ouvir o máximo, identificar energeticamente todos os sentidos daquela demanda e ver no que que eu posso ajudar. Então, esse tem sido o meu exercício de justamente conseguir abrir mão de alguma coisa que eu estou fazendo, de uma demanda que eu tinha específica de concentração e me disponibilizar para assistência para o que o outro está precisando naquele momento. Ou seja, foco nas pessoas além do foco no trabalho, nos resultados. A minha tendência é o foco nos resultados e no trabalho. Então, o meu exercício é também ter o foco nas demandas das pessoas que às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Chega um professor e separei da minha esposa, minha mãe faleceu e você tem que dar toda uma assistência e uma demanda para a demanda que a pessoa tem. Já outras pessoas que têm muita tendência a só ter o foco nas pessoas, nessas demandas e dificuldade de focar no trabalho que precisa ser feito nos objetivos, nas demandas, a pessoa tem que fazer um exercício diferente do meu. Que é justamente fazer o exercício de conseguir sentar e se concentrar e desenvolver por horas a fio uma mesma atividade. Então, é interessante cada um identificar como lidar com isso dependendo do seu próprio autoconhecimento, dos seus próprios traços pessoais. Eu espero ter atendido a sua pergunta, senão você complementa. em relação à pergunta do Willi, quando você prefere uma comunicação olho no olho? Willi, sempre que tem uma demanda de cunho pessoal, ou seja, pessoa perdeu alguém da família, estou falando até no ambiente profissional, que às vezes acontece, teve um problema de doença ou qualquer demanda mais séria ou dúvida em relação ao trabalho, então, por exemplo, um professor que vem me procurar porque ele está se sentindo muito insatisfeito em relação a uma turma ou porque ele não está conseguindo ter o chamado domínio de classe em uma aula e ele vem conversar. O que eu penso? Essas conversas precisam ser olho no olho. São conversas que requerem um nível de profundidade que vão mexer mais fundo com os traços das pessoas. Já para recados, para pequenos trabalhos, para questões mais do cotidiano, dentro do possível eu prefiro o e-mail porque eu acho que ele é menos intrusivo por ser assíncrono, ou seja, a pessoa vai abrir quando ela puder e quando necessário utiliza o telefone ou Skype, etc. Então, essa é a minha experiência. Exatamente. Muitas vezes é mais fácil, o Willi coloca, muitas vezes é mais fácil a comunicação por escrito. Então, quando tem uma demanda mais profunda, tem que encarar o olho no olho, pedir uma reunião, pedir para agendar um horário para conversar. É isso mesmo. O Gustavo colocou aqui quando há indícios de ruído na comunicação, concordo totalmente, precisa olho no olho. Então, quando possível, a gente sempre tem que lidar, porque hoje em dia também a gente tem comunicação em todos os lugares, agora, quando possível, mesmo com Skype, com câmera, já ajuda a fazer essa conversação um enxergando o outro, que nem agora, vocês estão me enxergando, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, mas quando possível no Skype, fazer essa conversa ou quando possível, melhor ainda, pessoalmente, uma conversa cara a cara. Com ruído de comunicação não se brinca. Ruído de comunicação pode levar a problemas muito maiores se as questões não são claras, não são resolvidas. Então, muitas vezes é preciso sim. Bom, então aí nós acabamos falando mais ainda de canais de comunicação. Acho que esse é um ponto bem importante para aproveitamento do tema. O que são ruídos de comunicação? Ele pergunta. Os ruídos de comunicação são dos mais diversos e eles são inerentes à comunicação. Por exemplo, eu tenho determinados modelos mentais e formas de codificar a informação para estar transmitindo para vocês. Cada um de vocês tem modelos mentais completamente diferentes e tem a sua forma de interpretar e decodificar. Então, qual é um ruído de comunicação que pode ocorrer? Eu posso falar alguma coisa e vocês podem entender de forma diferente. Se, por exemplo, vocês compreenderam de forma diferente, acharam estranho, quando é algo muito diferente e não perguntaram, o que acaba acontecendo? fica uma informação truncada, uma informação que não foi bem entendida porque houve um ruído em decorrência ou da forma que eu codifiquei ou da forma que vocês decodificaram. Outros tipos de ruído mais simples e comuns que até a gente vivencia, o vídeo trava, então vocês podem perder uma parte importante da fala, pode levar a uma compreensão diferente do que está sendo falado. Ou o som está muito baixo, ou ruído no telefone. Então tem ruídos dos mais diversos. É qualquer tipo de interferência que implique em uma defasagem de transmissão da informação. Espero que tenha ficado claro. Os ruídos de comunicação são maiores entre os consensiólogos e quem não estuda consensiologia. consensiologia muito provavelmente pela diferença, porque a diferença de conhecimento das bases da consensiologia, ela pode implicar no ruído de comunicação, sim, porque existe uma dificuldade da pessoa que está ouvindo em decodificar determinada informação, porque não conhece determinada palavra ou porque não entende as bases do paradigma, mas isso é sanado rapidamente a partir de uma explicação mais detalhada para que a pessoa possa compreender com que base aquilo está sendo comunicado. Exato, Gustavo, está lembrando que toda comunicação é permeada de interpretações abertas a pré-compreensões pessoais, a possibilidade da mensagem encontrar diferentes compreensões. Exatamente. Eu ousaria dizer que toda comunicação tem intrínseca entre o transmissor e o receptor algum nível de ruído pelas próprias diferenças de modelos mentais que fazem parte da vida. Eu ousaria dizer isso. A questão é pequenas diferenças desde que o significado, a essência foi compreendido, não tem problema. Agora, quando existe uma diferença maior que acarreta numa compreensão equivocada, aí sim é necessário uma conversa presencial para que a comunicação possa ser mais completa. Porque presencialmente a gente observa mais o olhar, a fala, as expressões faciais, enfim, a gente tem condições de comunicar melhor. Na CCCI, alguns pressupostos estão mais claros, facilita, com certeza, Gustavo. Aqui a Adriana está lembrando que a gente pode dizer que ruído seria uma dificuldade de compreensão ou uma dificuldade de transmissão também, né, Adriana? Então, qualquer tipo de dificuldade nessa codificação e decodificação ou no canal que está sendo utilizado para comunicação. Tá bom? Mas vamos em frente, então, acho que valeu porque a comunicação é um ponto muito importante para desperdiçar ou economizar tempo. Então, acho que valeu a pena a gente ter focado um pouquinho mais nessa questão da comunicação. Vamos em frente. Bom, agora análise da vida pessoal. Eu resolvi incluir essas questões para ajudar na reflexão. De novo, quem já está há mais tempo na Conscienciologia já viu esse tipo de questão muitas vezes. Mas, de novo, o óbvio não é tão óbvio assim, então resolvi colocar. Qual a situação atual da minha residência e do meu quarto, armário, gavetas? Ou seja, o meu ambiente está otimizado para que eu não perca tempo com isso? Porque, às vezes, perder tempo organizando é ganhar muito tempo a médio e longo prazo. Então, vocês já devem, vocês mesmos, terem percebido em vocês ou ouvido de outras pessoas o seguinte raciocínio. eu não tenho tempo de planejar, eu não tenho tempo de organizar a minha casa, eu não tenho tempo de organizar o meu ambiente de trabalho e o que acontece? Isso acarreta uma grande perda de tempo, porque a pessoa não tem organização do ambiente, da estrutura, as coisas não estão fáceis de pegar, de manusear, de gerenciar e aí acarreta numa perda de tempo. Então, às vezes, vale a pena, não é perder, é investir tempo para essa organização para ganhar tempo depois. De que forma eu organizo o meu tempo de vida e atividades? Então, o que vocês fazem? Seguindo ali, eu utilizo a agenda celular, tem gente que tem agenda com os contatos facilmente, então a pessoa nunca fica, não tenho telefone de tal lugar, não tenho e-mail de tal lugar, tudo é difícil, não, a pessoa já tem ali na agenda, tem no celular, tem o registro de memória no seu notebook, bloco de notas, listinha de pendências, isso é algo que eu utilizo muito, é uma prática minha que eu acho que me ajuda muito, eu tenho constantemente listas de pendências de vários tipos, até lista de pendências de supermercado, porque aí acumula-se tudo e faz tudo ao mesmo tempo, eu não fico indo ao centro várias vezes para fazer isso ou aquilo que tem que ser feito, eu vou listando tudo o que eu tenho que fazer ou vou memorizando quando não é muita coisa e quando eu vou eu ganho essa ida e essa volta porque eu faço uma série de coisas naquele lugar onde eu precisava ir, então essas listinhas de questões que têm que ser feitas, estou falando até de atividades cotidianas da administração, da vida pessoal, do dia a dia, mas também nós podemos ter listas de pendências do que precisa ser resolvido, do que precisa ser escrito, do que precisa ser pesquisado, então isso é muito importante, cronogramas, atividades a serem realizadas e em qual tempo, sempre é um raciocínio que eu procuro ter, ser realista, acho que a questão da formação e administração talvez tenha ajudado com esse tipo de ferramenta e também de procurar criar metas realistas, porque o que se pesquisa, inclusive na administração isso pode ser trazido para a vida pessoal, metas e objetivos irreais levam a desmotivação porque aquilo fica tão distante que a gente acaba não fazendo nada e o tempo vai passando porque aquilo é algo muito distante, então às vezes ter metas a médio prazo, a curto prazo, mais reais e palpáveis e que a gente consegue realizar gera uma satisfação psicológica que leva a uma maior motivação, é como se você entrasse num ciclo virtuoso, você coloca seus objetivos que são plausíveis, você consegue realizar e aí você se motiva e vai criando novos objetivos e isso se torna muito mais produtivo do que, por exemplo, viver no plano das ideias, do ideal, como se fosse um momento evolutivo já muito avançado e o que eu quero são metas e aquilo é distante do que eu posso e quero realmente no dia a dia. E orçamento, muito importante também, né, considerar a questão financeira em tudo que a gente realiza. Bom, aplicar a técnica de mais um ano de vida. Olha, Hugo, eu não apliquei especificamente essa técnica, então eu tenho dificuldade de te falar pela minha experiência pessoal. Eu acho que ela é uma técnica muito válida para a pessoa recorrer ou minimizar algum atraso. Então a pessoa está com aquela sensação que ela precisa recuperar um tempo perdido e aí a técnica de um ano de vida, isso é a minha opinião, eu acho que ela entra muito bem aí para essa dinamização de tudo. Mas também tem que tomar alguns cuidados porque você tem que considerar esse um ano de vida que tem uma série de outros contextos que vem depois desse um ano de vida. Então, realmente tem que ter bom senso, tá, na minha opinião. Eu acho que aí a gente entra num tema até polêmico porque eu acho que essa técnica ela tem que ser aplicada considerando algumas condições. eu acho que não é para todo mundo e nem em qualquer ano. Enfim, mas como eu não tenho experiência na aplicação eu tenho dificuldade também de te responder. O Willi está perguntando para quem tem a meta de escrever um livro, quais as primeiras submetas? Por exemplo, Willi, começar uma pequena pesquisa como essa e apresentar uma web conferência, apresentar uma palestra, propor num grupo de pesquisas, num seminário de pesquisas a sua pesquisa. Eu vejo dessa forma. Depois, quem sabe, transformar isso num livro. Esse é o caminho lógico. Podem ter outros caminhos. Isso é outra questão que eu estou trabalhando em mim. Também trazendo agora o meu Labcom, o meu laboratório pessoal. Eu tenho a tendência de tudo muito planejado e muito linear. e as coisas não são assim. Então, eu também estou vendo que existem vários caminhos para um atingimento de uma mesma meta, um mesmo objetivo. Mas, pela linha racional, linear, lógica, seria começar trazendo à tona as suas pesquisas iniciais para que você... Até tem o feedback, que nem esses feedbacks de vocês hoje, para mim, são super importantes para eu poder melhorar e aprimorar a minha pesquisa. E, a partir daí, quem sabe, eu posso transformar num artigo, posso transformar num curso, enfim. E, por aí, quem sabe um dia venha a ser um livro? Não sei. Vamos ver até onde chega e até onde eu sinto que está sendo compensadora evolutivamente essa pesquisa. Examar. Vejo positivamente o hábito de fazer reuniões diárias para nivelar conhecimento e a direção das tarefas, além de dirimir dúvidas e melhorar a convivialidade dos grupos em geral. Olha, Examar, eu acho que depende. Depende do grupo, depende da empresa, depende do número de pessoas envolvidas, depende da viabilidade. Eu acho que, assim, quando você fala de hábito diário, depende também muito do que eu comentei antes de como você funciona. Então, por exemplo, pela minha experiência, uma reunião semanal no ambiente de trabalho para nivelamento funciona muito bem. Então, agora, pelo tipo de trabalho que você tem, às vezes, pode ser que seja importante esse tipo de reunião diária. Ou, por exemplo, a equipe está em crise, está num momento que precisa se comunicar mais, conversar mais, interagir, aumentar a convivialidade que você menciona. aí, talvez, reuniões diárias por um período sejam muito importantes. Então, é se considerar, se avaliar. O que é necessário fazer no dia a dia para escrever um livro? Willy, eu penso que você precisa identificar bem o que você pode contribuir com um livro. Então, eu acho que um livro, ele vai ser escrito a partir do seu laboratório consciencial. Ou daquilo que você tem como trafor e que pode ajudar outras pessoas. Ou daquilo que você tem como trafal e que você está tendo ou teve experiência de transformar em trafor. Ou daquilo que você tem como um trafar que você está trabalhando. Então, identifico dessa forma. Eu acho que todas essas três opções, elas são pró-evolutivas. Identificar bem isso. identificar bem a linha de atuação e a partir daí começar a pesquisar tudo o que existe sobre esse tema. Enfim, aprofundar, né? No estudo, aprofundamento da prática desse tema. Complementando, parece-me necessário modificar as rotinas diárias. Willi, uma dica. Verifica se você trabalha melhor quando você estabelece rotina diária ou até rotinas semanais. Como eu expliquei antes, eu funciono melhor com rotinas semanais. Então, os dias que eu faço exercício físico, eu não faço todos os dias. Os dias em que eu... Claro, tem as rotinas diárias que nós temos, mas algumas rotinas específicas, os dias que eu dedico mais para estudo e para pesquisas, os dias que eu dedico mais para mim mesma, para cuidados pessoais. Certo? Então, eu acho que isso é importante você identificar. Ou se você precisa daquela rotina diária. Então, todo dia, de tal a tal hora, eu vou desenvolver tal atividade. Então, isso é importante. Uso do tempo e disciplina. Gustavo está lembrando. Você poderia aprofundar mais isso? A disciplina, ela é muito importante, principalmente, Gustavo, quando a pessoa não tem o tempo obrigatoriamente estruturado por outras demandas, como eu expliquei antes. Se a pessoa trabalha todo dia, obrigatoriamente, de oito ao meio-dia, ou algo similar, e da uma a cinco, da uma a seis, das duas a seis, enfim, a pessoa tem aquele horário, o que acaba acontecendo? Ela se obriga a estruturar o tempo livre que sobra, por exemplo, as noites e o horário de almoço e o horário antes do início do trabalho, para todas as outras atividades que ela quer desenvolver. E aí, o sábado e domingo, ela vai destinar também de acordo com determinadas atividades. Quando a pessoa, ela não é muito disciplinada, o ideal é que ela tenha um trabalho que exija esse tempo estruturado, porque, senão, a pessoa pode ficar à toa. essa é a minha experiência do que eu vejo, do que eu identifico. À medida que a pessoa desenvolve a disciplina, ela pode se tornar mais livre desse tempo estruturado obrigatoriamente. Então, eu diria que um pesquisador independente, ele precisa ter como trafor a disciplina para que ele seja produtivo, senão, ele pode não pesquisar nada, pode ficar muito improdutivo. Então, nós vemos, às vezes, as pessoas que até estão fazendo um mestrado, um doutorado, que tem que desenvolver artigos e não tem uma estruturação do tempo definida, tem resultados a serem atingidos. E, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade justamente por falta de disciplina, porque como o tempo está livre, entre aspas, a pessoa, ela tem dificuldade de ter a concretização daqueles objetivos. Então, no próprio mestrado, que eu fui bolsista, então, eu tive essa experiência prática, eu tinha algumas horas estruturadas por aulas, que é, tinha um horário fixo, e outras demandas que eu tinha que ter resultado. Então, não tinha ninguém cuidando se eu estava fazendo naquele dia ou não, se eu fazia naquela semana ou na outra, eu tinha que publicar depois de X tempo. E o que acontece? Eu precisei desenvolver bastante a disciplina para aproveitar bem esse tempo e ser produtiva. mas eu tive colegas, por exemplo, nem a dissertação conseguiram concluir justamente por dificuldade de disciplina. Então, a própria pessoa não consegue estruturar o próprio tempo. olha, Gustavo, em relação ao desenvolvimento da disciplina, eu não me lembro de nenhuma técnica agora para te falar nesse momento. Isso, muitas vezes, tem relação com a própria educação familiar. Eu percebo isso até pela experiência que eu estou tendo, como o exemplo é importante, como você vê que a criança vai pegando os próprios hábitos da família. É muito interessante observar como o exemplo é importante. Se você vive num ambiente mais disciplinado, eu acho que mesologicamente isso já ajuda bastante. Agora, técnica específica no momento, eu vou até refletir, vou pensar, porque eu acho que se eu for aprofundar essa pesquisa, eu vou precisar trabalhar bastante essa questão. Até se alguém tiver alguma dica, também pode me ajudar. Indicadores de produtividade, o Rodolfo está perguntando, os indicadores de produtividade, eles são bem interessantes quando você vincula diretamente aos objetivos. Então, para eu ser mais clara, como é que eu vou avaliar o desempenho? Eu vou avaliar com base em um parâmetro. Da onde eu vou tirar esse parâmetro? do meu planejamento. Então, se eu tenho lá planejado, eu quero desenvolver um curso, eu quero desenvolver tal pesquisa, eu quero trabalhar tal trafar, eu tenho essa lista de planos desenvolvida, eu vou, ao mesmo tempo que eu faço planejamento, eu vou identificar como é que eu vou medir se eu fiz ou não. Ou seja, um curso é mais fácil, um trafar é mais difícil. Então, o indicador é aquilo que eu vou utilizar para indicar se eu realizei ou não aquele objetivo que eu tinha pré-estabelecido. Outro ponto importante, identificar um tempo para fazer isso. Então, para objetivos de médio prazo, eu, por exemplo, utilizo o ano, o final de ano para ver se o que foi atingido ou não. Claro que eu estou sempre com aqueles objetivos ali, presentes, mas a questão de fazer uma nova lista, ver o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que não foi cumprido, o porquê não foi cumprido, eu utilizo o período de virada de ano, os objetivos a médio prazo. Só que esses objetivos a médio prazo precisam se desdobrar em objetivos de curto prazo. Agora, eu já estou falando aí de planejamento, de técnicas de planejamento, talvez até fosse uma outra conferência para falar, aprofundar mais a questão do planejamento. Então, os indicadores, eles são oriundos do próprio planejamento e a partir daí a gente vai identificar se isso foi realizado ou não, tendo como parâmetro o planejamento. Revisar as atividades ao final do dia, verificar as que tem maior importância para priorizá-las. Adriana, você foi muito certeira, seu comentário veio bem ao encontro do que eu vou colocar agora, que é um programa de eficiência pessoal, que acho que vai ajudar bastante nessa questão que o Gustavo levantou da disciplina. Você trouxe muito bem isso. Falando até da minha questão pessoal, até de indicadores, a minha agenda, eu todo dia ponho um certinho em tudo que eu fiz e marco um errado e redireciono para outro dia o que ficou pendente, para não deixar nada para trás. Então, eu utilizo a própria agenda como um indicador e um replanejamento das rotinas diárias. Exato. O Gustavo está colocando o planejamento como uma forma de dominar o tempo. Eu não diria só o planejamento, porque aí o planejamento tem que estar de acordo com a ProExes, o planejamento tem que ter o acompanhamento, que são esses indicadores que o Rodolfo perguntou, tem que ter a questão da disciplina na execução. Então, eu acho que o planejamento é um dos elementos importantes para que a gente aproveite bem o tempo. Bom, agora eu estou entrando em uma parte que eu acho bem interessante, quem quiser pode até pesquisar mais na internet depois, sobre esse programa de eficiência pessoal. Esse Kerry Gleason é um consultor que ele trabalha só em ajudar as pessoas a administrarem bem seu tempo. Então, vejam que é bem interessante que ele só faz isso, ele ajuda as outras pessoas, é como se fosse um coach que ele faz para a administração do tempo. E, quem sabe, até a gente pode futuramente ter esse tipo de trabalho, né, também. O que que é interessante? Observem que não tem nenhuma grande fórmula, são medidas simples, só que precisam ser colocadas em prática, que ele coloca. Então, ele coloca, o que eu pesquisei aqui, começa com o faça agora, evitar a procrastinação, que acho que foi, se não me engano, até a Luciana que perguntou antes. Faça agora, é a questão do fazer, e a pessoa diz, mas como? Então, o que que ele diz? Primeiro ponto, identificar pendências. Então, cada um agora que sente que precisa administrar melhor seu tempo, terminando a conferência, daqui a 18 minutos, vocês podem sentar e listar. O que que está pendente de tudo? O que que está pendente do dia a dia? O que que está pendente da administração da casa? O que que está pendente da minha vida pessoal? O que eu preciso cuidar melhor? O que que está pendente do ponto de vista de produtividade? Enfim, procurar identificar o que que está pendente e definir bem de acordo com seus objetivos vinculados à sua programação de vida, justamente por causa da motivação. A partir daí, escalonar as resoluções por ordem de prioridade. Dessas pendências que eu tenho aqui, o que que eu posso fazer amanhã? O que que eu posso fazer semana que vem? O que que eu posso fazer esse primeiro semestre? O que que eu posso fazer esse ano? O que que fica para o ano que vem? Então, você vai escalonar tudo isso que você sente que está pendente. Ou seja, pendente a algo que já deveria ter sido resolvido ou feito e não foi ainda. Aí, o que que esse consultor fala que eu achei muito interessante pela minha experiência pessoal funciona? É a satisfação psicológica. Nós temos que considerar que nós temos toda a questão psicossomática de autoestima e tudo mais. Então, o que que ele diz? Operar a partir do presente visando o futuro é considerado saudável. Tudo que está atrasado, pendente, não é positivo. Então, tudo que ficou para trás, que está atrasado, nos gera ansiedade e angústia. Certo? Então, quando resolvemos pendências que atraem nossa atenção para o passado, liberamos capacidade de atenção para o presente futuro. Então, isso tem muita lógica. Resolver pendências é um grande passo para o melhor aproveitamento do tempo. Exato, Luciana. Hierarquizar, listar e hierarquizar as pendências. Lidar com os imprevistos, as demandas extras e as interrupções. Aí, Luciana, eu não sei qual é o seu caso. Como eu falei, o meu caso, eu precisei dar atenção para os imprevistos, demandas extras e interrupções, porque esse é o meu exercício. pessoal, porque a minha tendência é focar às vezes demais e não dar atenção para a demanda assistencial que acontece ali do lado. Esse é o meu exercício. Talvez o seu exercício seja o contrário. Seja conseguir dizer não, seja conseguir colocar uma plaquinha na porta dizendo que você está trabalhando, seja desligar o celular e não atender durante aquele período que você vai realizar determinada atividade. Talvez. estou só pressupondo. Você está confirmando, então. Então, o seu exercício vai ser diferente do meu. O foco mais nos resultados e no trabalho. E aí, o que eu penso? Que com o passar do tempo, a gente começa a chegar no meio termo, que eu acho que eu já estou conseguindo chegar nesse meio termo. Pelo menos eu estou me sentindo com mais satisfação, porque eu já estou conseguindo regular mais essa questão do foco nas demandas assistenciais várias que aparecem previstas e mantendo foco no trabalho. Eu já estou há alguns anos também trabalhando nisso. Então, já está sendo positivo. Bom, então, seguindo em frente. Outro ponto. Tomar decisões e implementá-las. Então, a minha decisão é não atender o celular agora, eu não vou atender durante X tempo que eu vou desenvolver esse artigo. Então, tem que ser vou desligar o Skype ou vou colocar o não perturbe. Tem pessoas que ficam receosas de colocar o vermelhinho, mas às vezes é necessário colocar o vermelhinho. Não há nada de mal nisso. Certo? A gente tem que aprender às vezes a fazer isso. Saber dizer não. Exatamente. Então, isso aí é importante. Porque às vezes a gente fica ali no computador e fica conectado no Skype. E aí, em qualquer momento, alguém interrompe e você vai dizer o quê? Se você estava com o verdinho, você estava disponível. Então, às vezes, a gente tem dificuldade até de dizer disponível. Acho que tem a ver até com a própria questão da cultura, de às vezes ficar com receio, de parecer antipático. Mas eu não vejo problema nisso. Acho que a gente tem que usar essas ferramentas e com o tempo a gente se habitua que é o momento que a pessoa precisa para ela, ela não pode ser interrompida. Então, é uma questão nossa mesmo de lidar com isso. Outro ponto, dividir o tempo em blocos de tarefas. Estimar o tempo necessário para cada atividade, juntar as tarefas por semelhança e prever sua execução no tempo disponível. Então, a partir do momento que eu vou organizar o meu dia a dia, eu vou ver. Eu preciso ir no centro resolver isso, isso e aquilo? Quanto tempo eu vou levar? Duas horas. Ok, se eu faço isso de dez ao meio-dia, então a partir do meio-dia eu posso combinar o almoço com a minha família e eu posso aproveitar e usufruir dessa convivialidade com a família. E aí, as duas horas, eu posso agendar, então, de fazer determinada outra atividade que eu quero, que eu preciso. Enfim, eu vou começar a escalonar e destinar esse tempo de forma realista. O que é importante, e isso também tem a ver com a minha auto-pesquisa, é que muitas vezes algumas assistências, elas só ocorrem a partir de um convívio mais profundo que acontece a partir do tempo, de mais tempo. Exemplificando, muitas vezes, a gente, por exemplo, que nem eu moro longe da minha família, às vezes a gente tem dificuldade de aprofundar uma conversa por Skype ou por telefone e quando a gente tem a oportunidade de conviver, então, vou passar uma semana na praia com a família. Viver intensamente esse momento e deixar as conversas se aprofundarem, deixar o convívio acontecer, a satisfação do convívio e as oportunidades interassistenciais aparecerem. Então, às vezes, numa viagem de carro que você não pode ler, você não pode fazer nada naquela viagem, porque pode prejudicar os olhos e tal, você acaba conversando, aprofundando. Numa viagem de avião, numa itinerância com colegas, você aprofunda as relações, você convive mais. Então, aí a variável é o tempo, como às vezes importante, dar tempo para o aprofundamento das relações que no dia a dia podem ficar só na superfície, se a gente não dar esse tempo livre para a relação acontecer. Então, o tempo de convívio, vamos jantar fora e aí vai jantar e conversar e aí a relação se aprofunda. Então, eu acho que esse é um ponto importante também observar, às vezes, tem que dar esse tempo para alguns pontos, para algumas questões acontecerem. Estou colocando isso porque às vezes a gente se enche de atividade e não dá esse tempo para as relações se aprofundarem e para as oportunidades de assistência acontecerem. Auto e heteroassistência, porque muitas questões aparecem nesse aprofundamento das relações. Peter Drucker, quem é da área da administração, já ouviu falar muito, um cara genial dentro da área da administração, ele sugere blocos de trabalho intensivo de 90 minutos. Então, o que Peter Drucker diz? E eu concordo com ele pela minha experiência até agora. Se eu preciso me concentrar no trabalho, eu reservo uma hora e meia para então fazer um intervalo. E aí, nesse intervalo, eu posso fazer algumas ligações que estão pendentes, eu posso rever minha agenda, eu posso ir tomar um suco, eu vou fazer tomar um banho e aí vou para mais 90 minutos. Então, na minha opinião, funciona bem para mim, isso para um trabalho mais intensivo. Agora, claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, cada um tem que verificar a sua situação. e a força do hábito, administrar o tempo com o tempo passa a ser um movimento natural. Então, isso é muito interessante porque a partir do momento que a gente tem o hábito, a gente não tem que mais, não precisa mais fazer força porque aquilo entra no natural, administrar o tempo, administrar a vida acaba sendo natural. o Willi está perguntando se o intervalo entre os 90 minutos é de quanto tempo. Willi, aí vai variar, por exemplo, esse intervalo pode ser só uma mudança de foco mental. Então, por exemplo, no meu caso, digamos que eu trabalhei das 3 às 4 e meia na preparação dessa apresentação. Aí, às 4 e meia, eu posso fazer outras atividades, não só um intervalo de parar. Se eu não estou cansada, porque muitas vezes a gente não está cansado mentalmente, a gente só precisa mudar aquele foco. Eu posso fazer alguma outra atividade, posso completar ali uma planilha que estava faltando, posso ver os e-mails, alguma coisa mais rápida, descompromissada, e aí eu posso retomar depois aquele trabalho ou outra atividade. Aí, cada caso é um caso. Cada um vai verificar a sua situação. Mas, assim, o intervalo não necessariamente é a parada total. A parada total, no meu caso, é quando eu realmente estou cansada. Quando eu já produzi tudo o que eu podia, eu preciso espairecer. Senão, o intervalo pode ser só uma mudança de foco, de atenção. Bom, a gente está indo agora, aqui, esses slides vão ficar disponíveis, e eu estou indo aqui para alguns pequenos exercícios. Eu tinha muitos outros, mas, até devido ao tempo, eu selecionei alguns pequenos exercícios para sugerir para cada um fazer em casa depois. Então, esse exercício, liste os desperdiçadores de tempo que fazem parte da sua vida e pense sobre as possíveis soluções. Então, um negócio bem básico para cada um listar os seus desperdiçadores e o que pode fazer para solucionar. Listar, um outro exercício bem legal, listar todos os papéis que desempenham. Então, familiar, principalmente quem tem filhos, tem que dar toda a atenção também para esse convívio, para aprofundamento desse convívio. Conjugal, a dupla evolutiva, a atenção necessária para manutenção de uma dupla feliz e positiva e produtiva a longo prazo. Também precisa destinar tempo. A vida profissional, que é muito importante também, inclusive, do ponto de vista de proexis. Então, eu tenho como hipótese que a nossa profissão, ela está vinculada, as nossas escolhas devem estar vinculadas à nossa programação de vida. Então, a vida profissional, ela também é importante, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de resultados proexológicos. Social, amigos, é muito importante a gente ter a manutenção das amizades e para isso a gente precisa de tempo, de encontrar os amigos e de ter esse convívio com os amigos, com a família de forma geral, com a grande família, colegas, que às vezes a gente só se encontra no voluntariado e não aprofunda essas relações de amizade. O tempo para voluntariar, o tempo educacional, aí os dois, educacional, eu digo também de estudo, então o tempo de estudar e voluntariar, seja conscienciologia ou seja outras qualificações e linhas de pesquisa que a pessoa tenha. Saúde, tempo de ir no dentista, vocês já ouviram aquela história, não tenho tempo de ir no dentista e daqui a pouco precisa ir obrigatoriamente porque o problema já se agravou, aí sai muito mais caro e leva um tratamento, vai fazer um tratamento que leva muito mais tempo, então a prevenção ela é muito mais inteligente do que deixar as coisas acontecerem. Então o tempo de fazer os check-ups, os exames, de fazer exercício físico, enfim, de cuidar da saúde de forma geral, lazer, o lazer também é importante, a questão de férias, de mudança de foco, mudança de ambiente, de oportunizar convívios e situações novas que a gente não tem, só se enche de atividades, exato, o Gustavo está colocando a questão de equilíbrio, equilibrar tudo isso. Lazer, cuidados pessoais, o lazer que eu tinha falado, os cuidados com o próprio somo, os cuidados pessoais, economia de bens, Luciana, não entendi bem a sua pergunta, se você puder explicar um pouquinho melhor o que você quer dizer com economia de bens. E o equilíbrio, Gustavo, está exatamente o que tem a ver. Então aqui, temos 168 horas em uma semana. Então exercício, escalone o tempo aproximado para cada um desses papéis e organize o horário semanal. Eu nem sei se papéis seria a palavra certa, mas foi a palavra que eu encontrei para designar todas essas linhas de atuação, essas dimensões da vida e a gente tem que levar tudo isso em conjunto, considerando o caráter fisiológico, considerando o sono, considerando o banho, enfim, todas as atividades fisiológicas que consomem tempo e é um tempo investido em nós mesmos, na nossa soma, na nossa saúde, em projeções, astrais, no caso da noite, pode ser bem aproveitado. Bom, quando surgem atividades ou demandas diferentes, todas importantes e produtivas, a Luciana está perguntando como escolher? Eu acho que aí, Luciana, tem que se remeter aos seus objetivos de proexis, ter claro a sua linha de atuação, seus objetivos para aquele ano, porque também são momentos de vida diferentes. então tem que ver nesse ano, a curto prazo, o que eu preciso fazer e aí identificar quais dessas demandas que vão ser mais adequadas para aquele momento, para aquele ano, dependendo também das próprias condições, que muitas vezes são incompatíveis. então às vezes o que acontece? A pessoa quer fazer várias dinâmicas para psíquicas, vários cursos, quer fazer várias atividades, só que a pessoa acaba fazendo e não aproveitando como poderia, porque são tantas atividades que ela não consegue realmente viver profundamente cada uma daquelas atividades e desenvolver uma linha a partir daquelas atividades. não sei se é nesse sentido que você está colocando, mas dentro dessas demandas o ideal é escolher algumas e lembrar que muitas podem ser deixadas para outros momentos, para outros anos, quando houver outras possibilidades, tem que ver o que está mais de acordo com aquele momento evolutivo e de acordo com as diretrizes da sua proéxis. Sem a questão também da ansiedade, acho que talvez aí pode pegar um pouquinho de querer fazer tudo, isso tem um pouco tem relação com a ansiedade, eu tenho que fazer tudo agora, não é assim, as coisas podem ser escalonadas, esse ano eu posso fazer uma dinâmica, no que vem eu posso experimentar outra, enfim. Aqui, para ver a relação entre passado, presente e futuro, distribuir 100 pontos, isso é só uma forma didática da gente identificar aquela pergunta do Willi, quando a pessoa está muito no passado ou muito no futuro, então identificar um pouquinho no passado e no futuro, até vai, no futuro um pouco mais como forma de planejamento, sem ansiedade, mas o principal é a gente estar com foco mental no presente. Vou correr um pouquinho, falta um minuto, dois minutos, e nós queremos respeitar o tempo, inclusive o tempo que vocês destinaram para assistir a conferência. em relação ao futuro, o exercício, escolha um período de tempo em anos que considera adequado para um planejamento e some esse período à sua idade atual e aí listar cinco ou mais objetivos até a idade alta. Isso é para não ficar algo muito distante, então pensar, eu consigo planejar para cinco anos? Então, para cinco anos eu consigo planejar, então vou somar, eu tenho 33 anos com 38 anos, o que eu quero ter atingido. Isso não é uma regra, cada um vai identificar o quanto consegue planejar sem também criar questões muito irreais. Então, agora, algumas reflexões finais. Você vive mais intensamente, passado, presente ou futuro? Para cada um pensar. O passado contamina seu presente, ou seja, no sentido de tomar seu tempo por causa de pendências? Você planeja o futuro? Em caso positivo, esse planejamento é no ponto certo ou impede que você vivencie o presente? Então, vocês vejam que essas reflexões finais, elas têm tudo a ver com o que nós discutimos anteriormente, inclusive tem a ver com as demandas que vocês trouxeram. O Isamarta perguntando se a divisão do tempo mais precisa pode causar incompletude nas tarefas, decidir colocar toda a energia em uma única tarefa a fim de ser concluída. Sim, pode ser feito em alguns momentos. Então, por exemplo, a pessoa quer concluir um livro e ela vai tirar férias, ela pode destinar todas as energias e se concentrar por um período naquele livro. O que tem que cuidar é para ela não entrar nessa linha e daqui a pouco descuidar de exercício, descuidar do soma, já ouvi falar de gente que deixa de comer e a pessoa acaba entrando em patologia, inclusive psíquica e fisiológica, enfim, de todos os tipos. então tem que tomar muito cuidado para às vezes o foco não virar um monoideísmo, tá certo? Lembrar de todas as dimensões da vida, de todas as pessoas que convivem conosco. Se a conferência vai ficar disponível quando acabar o tempo, Oi! Ah, a Terezinha está aí. Vai, vai ficar disponível online. Legal, Terezinha. Vai ficar disponível, tá ok, o Rodolfo já está respondendo. É, o Gustavo está complementando da questão da pressão psicológica que pode influenciar, com certeza. Obrigada, gente, eu vou só encerrar agora então com uma, estou terminando, vou pedir a atenção de vocês mais uns minutinhos, uma reflexão, mais um minuto, a reflexão final sobre o aproveitamento de tempo de vida em relação à programação existencial para cada um fazer e se é possível melhorá-lo, ou seja, esse aproveitamento do tempo de vida de forma satisfatória e saudável. Lembrando que esse é um momento oportuno, nós estamos no início de 2011, então é um momento muito oportuno para quem quer fazer planejamento, fazer análise, balanço, reprogramar, planejar, sua administração do tempo. Então agora é a hora, tá? Muito oportuno. Calhou bem essa, sei bem agora. Aqui tem algumas dicas e recomendações para vocês pesquisarem mais sobre isso. E, então, agora com dois minutos de atraso, meus votos de completismo existencial para todos, agradeço a oportunidade, para mim foi uma troca muito rica e vou poder depois aproveitar também as próprias perguntas de vocês para aprofundar essa pesquisa, quem sabe até escrever alguma coisa sobre isso que eu não tenho nada escrito ainda, tá? Então, muito obrigada, felicidades, votos de complexos aí para todos vocês. Ok, Cecília, muito obrigada aí pela apresentação. Ah, ia passar a palavra para o Rodolfo. Já entrei, né? Já entrei, né? Eu tinha esquecido. Aqui para os avisos e para a publicidade da PECS, né? Então a gente vai falar aqui hoje sobre o balanço existencial, inclusive tem tudo a ver com a questão do planejamento, né? O planejamento existencial que é um dos objetivos do balanço. O balanço existencial, ele ocorre no período de carnaval, então é uma grande oportunidade, né? Para fazer uma análise dos erros, dos acertos, das pendências que existem, né? Em nossa vida e um momento também para fazer esse planejamento, um planejamento curto, médio e longo prazo, um planejamento existencial. Eu sugiro que vocês entrem no site da PECS, www.apexinternacional.org barra balanço. Lá nós temos a programação do evento. O evento, ele ocorre durante o período de uma semana, que é a semana da Max ProEx. Então são vários eventos que ocorrem junto com o balanço existencial. Então você, que quer fazer uma imersão na questão existencial, na questão da ProEx, do projeto de vida, está convidado a participar do balanço existencial da PECS Internacional. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Lembrando que todo sábado, nesse mesmo horário, às 15h30, nós fazemos as conferências da PECS. E também, esse ano, estamos com uma programação intensa de cursos EAD. Os cursos EAD são cursos de ensino à distância. Nós teremos esse ano, inclusive, o curso Introdução à Programação Existencial. Nós teremos o ProExologia e nós teremos o Autogestão Existencial. Também tudo a ver e relacionado com a questão do tema de hoje, da administração do tempo. Então, estão todos convidados. Basta vocês ficarem atentos ao site da PECS, que lá tem toda a agenda e a programação do ano. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima conferência. Legenda Adriana Zanotto